Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Aqui pra mim é bom dia, mas se pra você for boa tarde, boa noite, o importante é que você esteja muito bem, com muita saúde, com muita alegria, com muita paz e com muita gratidão. Aqui comigo tá tudo bem, com a graça de Deus. Pessoal, iniciando mais um vídeo aqui pro nosso cantinho. Hoje vou tá fazendo um vlog bem legal com vocês, tá? Iniciando um vlog. Aqui pra mim hoje é domingo e eu tô começando aqui um projeto que eu tenho pra fazer e eu quero tá compartilhando com vocês todos os detalhes, porque pode tá servindo de inspiração pra vocês, tanto o modelo quanto a combinação de cores, porque eu vou fazer vários, tá? Não vou fazer vários de uma vez, pra que não se torne repetitivo, enjoativo, então eu vou fazer um por um, tá? Eu tenho que fazer alguns jogos de banheiro e eu já comecei a montar aqui o quadradinho da vovó bem básico, bem simples, que todo mundo sabe fazer. Bem simplesinho, trabalhei aqui com o raio de sol da barroco, fiz sete square, ó, dois, quatro, seis e sete, tá? Não estão arrematados porque eu vou colocar a pérola, mas eu já quis trazer pra vocês antes que eu esqueça de dar os detalhes. Então, vamos lá, pessoal. Azul índigo número seis, amarelo ouro número seis, é um big cone, porém, já tá aberto, eu já fiz vários projetos com ele e o azul índigo também. Eu vou usar esse barroco aqui, ó, 9392, cor folha, tem bem pouquinho, mas eu acho que vai dar pra fazer. Pérola número seis e agulhinha 3,5, tá? O modelo escolhido foi o modelo Maravilha com Square, que a gente já tem videoaula aqui no nosso cantinho. É uma videoaula um pouco antiga, tem mais de um ano, mas eu ensino super certinho, tem o tapete da pia, tapete do vaso, tampa do vaso e o porta-papel. Eu vou deixar a playlist aqui pra vocês, o link aqui na descrição, logo abaixo, nessa setinha cinza aqui deste lado, pra quem quiser tá fazendo esse modelo, tá? Não vou fazer modificações no modelo, vou fazer modificações na cor, tanto é que eu já fiz o Square e tá igualzinho da videoaula, tá? É, a única diferença é que eu não vou fazer pé de vaso, tá, pessoal? Vou fazer tapetinho, porque tá saindo mais tapetinho, então, vamos pro que os clientes querem, né? Então, pessoal, vou começar aqui, vou colocar pérola, vou fazer a junção com o verdinho, e ao longo da evolução do projeto, eu venho trazendo pra vocês. Fiquem até o final, se vocês gostam desse tipo de vídeo, porque no final eu vou falar certinho quanto que eu gastei de cada material, quanto que ficou pesando. É um jogo bem econômico, simples, sem pontos difíceis e bem fácil de fazer, tá? Então, bora lá crochetar! Olá, pessoal, voltando aqui com vocês, com um vlog meio doido, né? Peço perdão pra vocês, pessoal, eu iniciei esse jogo de banheiro ontem com vocês, que foi domingo, dia 19 de junho. Aqui pra mim hoje é segunda-feira, 20 de junho de 2022. Pessoal, me perdoem, mas pensem em dois dias difíceis pra mim. Domingo é aquele alvoroço, é almoço em família, todo mundo em casa, aquele corre-corre. E a segunda-feira, dia mundial da limpeza, né? Então, pessoal, me perdoem, tá? Mas eu terminei, acabei agora, agora é quatro e cinco da tarde, tempo real pra vocês, tá? Ontem eu deixei, eu uni os square e fiz a base, cinco carreiras de azul nos três, tá? Foi o que eu fiz ontem. E hoje, eu dei o acabamento, o bico e finalizei as peças, tá? E terminei agora, quatro horas da tarde. Mas eu anotei tudinho pra vocês, vou passar todas as informações, medida, quanto que eu gastei de cada fio. E, gente, fazia mais de ano que eu não fazia esse jogo de banheiro maravilha. E eu me surpreendi muito, muito, muito com o peso. Eu mesmo criei o modelo, mas fazia tanto tempo, pessoal, e eu já nem me lembrava mais. Vamos lá. Esse aqui é o tapete da pia. Olha só pra isso, pessoal. Tapete da pia, tá? Esse tapete, pé de vaso. Não, esse aqui é a tampa do vaso, pessoal. A tampa do vaso. 262 gramas. O tapetinho, pra quem não viu, o tapetinho de pia, 280 gramas, tá? Ó, 280 gramas. E agora, o tapete, pé de vaso. 244 gramas. Pessoal, é um jogo mega econômico. É muito econômico mesmo. Então, vamos lá, ó. Tapete da pia. Tapete, pé de vaso. E a tampa do vaso. Vamos ver o jogo inteiro. 780, deixa eu dar um zoom pra vocês. Olha isso, pessoal. 786 gramas, três peças. É ou não é muito econômico, pessoal? A gente faz um jogo desse, ó, 780 gramas, nem um quilo de barbante. E é muito gostoso, muito gostoso. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Olha só que lindo, pessoal. É maravilhoso, gente. Eu tô, assim, encantada com o resultado. Gostei bastante. Ele ficou medindo, tá? Esse aqui é o tapete da pia. Ele ficou medindo 68 de comprimento por 48 de largura. 280 gramas, como vocês viram. Super econômico e lindo, gente. Gente, ó, e é aquele tapete, tá? É aquele tapetinho que vocês amam. Lacração. Gente, lembrando que eu vou deixar o link com a playlist de todas as peças do Jogo Maravilha aqui na descrição pra vocês, tá? Onde eu ensino a fazer tudo bem certinho. Deixa eu só lembrar uma coisa. O square e a união dele tá na aula do tapete do vaso, tá? Que foi a primeira peça que eu fiz. Então, tá na aula do tapete do vaso. Mas, é muito simples, né, pessoal? O quadradinho da vovó. Agora, eu vou abrir a tampa pra vocês verem. A tampa do vaso, pessoal. Olha só que lindo. Bem certinho. Tudo bem certinho, ó. Ficou igual um tapetinho, ó. Joga e fica. Perfeito. Redinha simples, simples, simples. Na videoaula eu ensino a fazer com amarração. Aqui eu não fiz, tá? Eu fiz treze correntinhas. Ó, eu fiz treze correntinhas e fechei com um ponto baixíssimo. Gente, igualzinho a videoaula, tá? Não modifiquei em nada as minhas peças. O tapete eu fiz igual esse aqui. Deixa eu pegar pra vocês verem o tapetinho pé de vaso. Eu não fiz tapete de encaixe. Deixa eu ajeitar porque tava dobrado, pessoal. Ó. Eu joguei o produto pra ele ficar sentadinho. E dobrei, aí ele ficou marcado. Mas, ó. Como vocês podem ver, ó a perfeição disso. Gente, é um joguinho muito gostoso de fazer. Eu, com a minha rotina doida que eu tenho aqui, um dia e meio, dois dias pra fazer, tá? Porque eu não tô mais pegando muito firme no crochê. Eu tô de uma forma que eu penso assim. Eu tenho que fazer crochê pra viver. Porque eu gosto, eu gosto muito do meu trabalho. E não viver para o crochê, né, pessoal? E eu tava já numa fase da minha vida que eu só fazia crochê. Eu não queria mais cuidar da minha casa, dos meus afazeres. E não é bem assim, né? Então, é desta forma que eu estou vivendo agora. Tranquilo, trabalhando. Eu não fico um dia sem trabalhar. Só os sinais de semana, né, pessoal? E mesmo assim, esse fim de semana eu só não trabalhei no sábado. No domingo eu dei uma adiantada boa. Como eu disse pra vocês, eu fiz o square, a junção. E aqui cinco carreiras no azul, tá? Aí eu fiz uma carreirinha no amarelo. Uma no azul, mais uma no amarelo. Depois, mais duas no azul. Que me totalizou as dez carreiras lá da videoaula, tá? Eu tenho dez carreiras aqui. Depois eu fiz uma toda no ponto fechado. Deixa eu erguer assim pra vocês verem, ó. Toda de ponto alto. E aí, eu iniciei o bico. Igualzinho a videoaula, tá? Aí. Agora tá com a imagem certinha, a cor certinha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco no azul. Uma no amarelo, uma no azul, uma no amarelo. Então, seis, sete, oito. E mais duas no azul, dez, tá? E eu fiz assim em todas as peças. Agora eu vou falar pra vocês quanto que eu gastei pra fazer esse jogo mega lindo. Então, vamos lá. As florzinhas, sem passar o verdinho e sem colocar a pérola, eu gastei trinta e uma gramas, tá? E ela já prontinha com o verdinho, com a pérola, já unida uma na outra. As sete florzinhas ficou pesando sessenta e quatro gramas. O azul, pra fazer as três peças, eu gastei duzentas e sessenta e nove gramas, pessoal. Duzentas e sessenta e nove. E de amarelo, pra fazer as três peças com esse bico lindo que vocês viram, ó. A gente tem uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, tá? Com o amarelo. Pra fazer as três peças, eu gastei quatrocentos e trinta e quatro gramas. Muito econômico. É um jogo fácil. Ele é bem parecido com o Mari. Mas eu fiz várias modificações aqui, ó. E eu não fiz inspirado no Mari, tá, pessoal? Quando eu criei essa peça aqui, eu criei pelo tapete maravilha da professora Vanessa Marcondes. Ela ensina a fazer lá, só que não tem square. É aquela base só de ponto alto. O bico é igualzinho dela e ela faz no fio oito. E eu quis fazer uma versão com square. O meu tem um, dois, três, quatro, cinco, seis pontas. E a montagem aqui, ó, inicia tudo com dois pontos altos, tá? Tem muitas diferenças. É só assistir a videoaula que vocês vão ver tudo certinho. Então, é isso, pessoal. Eu espero que sirva de inspiração essas cores lindas. E esse modelo maravilhoso. Super fácil de fazer. Bem econômico, como vocês viram na balancinha. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Eu espero ter te ajudado, te incentivado de alguma forma. Que o meu vídeo possa te ajudar, te agregar algum valor. Eu peço pra Deus que na infinita bondade e misericórdia dele, ele possa abençoar tua vida abundantemente. Com muita saúde, com muita paz, com muito amor, com muita prosperidade. Que ele abençoe a tua casa, a tua família, o teu trabalho e as tuas mãozinhas. Pra que quando você fizer o crochêzinho, você faça com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Porque tudo que a gente põe amor, o resultado é amor e retorna em amor pra gente. Tá bom, pessoal? Eu já ia me esquecendo. Sugestão de venda a partir de R$75, tá? Depende da tua região, do teu material que você vai usar. E outra coisa. Esses fios que eu trabalhei foi piratininga. Eu falei no início do vídeo. Ele é um pouco mais fino. Então, se você trabalhar com o Euro Roma, com o Soberano, com certeza vai ficar mais pesadinho, tá? Então, é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Tchau, tchau!